Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó capítulo 24 Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? Por que ignora seus dias os que lhes são fiéis? Os maus mudam as divisões das terras e fazem pastar o rebanho que roubaram. Empurram diante de si o jumento dos órfãos e tomam em penhor o boi da viúva. Exotam, enxotam os pobres do caminho. Todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como asnos selvagens no deserto saem para o trabalho. A procura do que comer, a procura do pão para os seus filhos. Ceifam a forragem no campo. Vidima a vinha do ímpio. Passam a noite nus sem roupa e sem cobertor contra o frio. São banhados pelas chuvas das montanhas e sem abrigo chegam-se às rochas. Arrancam o órfão do seio materno e tomam em penhor as crianças do pobre. Andam nus por falta de roupa e os esfomeados carregam feixes. Espreme óleo nos celeiros e sedentos pisam os lagares. Sobe das cidades gemidos dos morimbundos. A alma dos feridos grita. Mas Deus não ouve sua súplica. Outros são rebeldes à luz. Não conhecem seus caminhos nem habitam em suas veredas. O homicida levanta-se antes do alvorecer para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite. O adúltero espreita o crepúsculo. Ninguém me virá dizer e põe um véu no rosto. Nas trevas arroubam as casas. Esconde-se durante o dia sem conhecer a luz. Para eles, com efeito, amanhã é uma sombra espessa. Pois estão acostumados aos terrores da noite. Correm rapidamente na superfície da água. Sua herança é maldita. Sobre a terra já não tomarão o caminho das vinhas. Como a seca e o calor absorvem as águas da neve. Assim a região dos mortos engolem os pecadores. O ventre que o gerou esquece-o. Os vermes fazem deles as suas delícias. Ninguém mais se lembrará dele. A iniquidade é quebrada como uma árvore. Maltratava a mulher estéreo sem filhos. E não havia o bem à viúva. Põe a sua força a serviço dos poderosos. Levando-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio. Mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levanta-se subitamente. Já não existem. Cai como os outros. São arrebatados. São ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é, quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada as minhas palavras? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jó. Repentinamente parece estar ao lado dos amigos. Por este motivo, alguns comentadores pensam que um dos amigos de Jó disse estas palavras. Mas não devemos esperar que Jó apresente um argumento unificado. Ele achava-se confuso. Ele não estava afirmando que em todos os casos, Deus recompensa o perverso e pune o justo. Estava apenas insistindo que, neste caso, o homem justo estava sofrendo. Jó é um exemplo para todos nós. O que marca a vida de Jó é a dor. A dor. É uma dor em todos os sentidos. Chega uma hora que Jó sofre tanto que aqui, nesta palavra, a gente vê ele rasgando o peito dele, o coração dele. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? Por que ignore os seus dias os que lhes são fiéis? Os maus mudam as divisões das terras e fazem passar o rebanho que roubaram. Quer dizer, parece que o justo faz tudo correto e perece. E o mal faz tudo errado e parece que ganha. Não é um caminho difícil de compreender? É, a dor é muito difícil de ter uma tradução. Não tem uma tradução. Por isso, quando a dor passa e vem o tempo da Páscoa, a gente não consegue nem fazer lembrança, nem lembrar daquela dor, porque ela foi tão intensa. E quando passa, passa, fica a graça de Deus. Por isso, Jó está rezando a vida dele, está rezando a dor dele. E é isso que nós devemos fazer também. Rezar a nossa vida, rezar a nossa dor todos os dias e depositar nas mãos de quem pode resolver tudo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.